Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia senhores, vazaram hoje né, essas possíveis imagens e fotos do futuro mini 3 hein, me parece bem real tá, bem real mesmo ok, mostrando sua bateria, mostrando como será o gimbal, como será o drone né, mas enfim né, tô disponibilizando o meu canal e por sinal, vou te contar, esse drone vai ser feio pra caramba ok minha gente, tchau, obrigado